Verdades Secretas, primeiro capítulo, terça-feira, 24 de agosto, Arlete manda por e-mail suas fotos para a agência e se veste para o colégio. Carolina diz ao Rogério que fez uma mala maior, já que ele tem ficado mais tempo em Sorocaba. Arlete conversa com os pais sobre o sonho de modelo e que está conversando com a agência e que eles adoraram suas fotos. Os pais dão para trás e diz que ela tem que estudar. Ela levanta pé da vida e acaba derrubando café e leite no pai. Carolina se despede do marido. No paletó, ela encontra uma conta de luz com o nome do marido. Carolina desabafa com sua amiga, que acha que ele tem outra família. Carolina custa acreditar, mas resolve ir ao tal endereço. elas ficam na porta, esperando alguém aparecer. Carolina descobre que Rogério tem outra família. Pega ele no flaga. Descobre que é enganada há sete anos e acaba caindo no tapa com o tal fulano. Carolina está sem chão e ele a manda ir para casa. Logo depois, já em casa, Rogério tenta conversar com Carolina e Arlete. Carolina decide se mudar com a filha para a casa de sua mãe em São Paulo e exige o carro. E diz que elas vão cedo. Arlete se despede do pai e ele diz que quem sabe essa não é a sua chance. Alex vê books de agências e se interessa pelas jovens modelos da agência de fone. E pede que Rogério marque um encontro com a tal empresária. Ele vai ao encontro de Sâmia, que diz que vai viajar pela manhã e pede que ele seja bonzinho com ela. Ele a leva para sua casa e os dois têm uma noite quente. Ela diz que sente falta e que sente ele distante e que sente falta de carinho. Alex diz que não precisa a bolsa de DR depois do sexo daquele. Ela pergunta se ele está lhe traindo. Ele diz que não e pede um beijo. Arlete e Carolina chegam à casa de Hilda e lhe são apresentadas a Darlene. Carolina acha estranho, a mãe terá alugado um quarto no seu apartamento. Hilda diz que guarda o revólver, pois lembra de seu esposo. E Carolina diz que sabe atirar, que o pai lhe ensinou. Hilda diz que conseguiu uma bolsa de estudos para Arlete em um colégio tradicional. Arlete pergunta à mãe se pode ir à tarde na agência e a mãe pede que ela esqueça essa ideia, mas acaba sendo convencida. Darlene fala sobre o comportamento dos alunos mega ricos da escola. E somos apresentados à turma da escola. Giovanna rejeita Arlete de cara. Diz que é muito suburbana e só pode ser bolsista. Giovanna ri até do nome da menina e diz que é muito caipira. Arlete acaba entrando no banheiro masculino e Guilherme é bem legal com ela. Eziel também trata a menina com simpatia e mostra a turma deles. Carolina leva Arlete à agência de modelo. Viz que fica feliz em ver Arlete, faz elogios e lhe apresenta para os outros modelos. Carolina fica louca com a loucura da sua agência. Viz que diz que ela precisa de um book e dá o valores, claro. Carolina diz que não é a realidade delas, que não tem esse dinheiro. Viz que interrompe Fonice ou Jugolô e diz que surgiu a modelo que todas as agências se matariam para ter, mas que ela não pode pagar o book, mas que vale a pena ela perder um minuto de sua vida e colocar os olhos nela e diz que eu nunca faria você perder seu tempo. Viz que desce e diz que ela aceitou vê-las. Todos olham ela dos pés à cabeça. Fonice se apresenta a Carolina. Todos acham que ela tem potencial e Fonice diz que vai patrocinar o book e mostra a Carolina que ali é uma agência de família e pede para realizar o sonho de Arlete, que comemora com a mãe. Fonice nomeia Arlete como Angel. Arlete fica muito feliz e a cena fica preto e branco.